Dá tempo aqui meu diretor, recado do telespectador DDD 3399111443 27 anos de casamento, diz lá o Valmi Olá Nico, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o Valmi do Baixo Santa Rita, gostaríamos que você e sua equipe cantassem parabéns pra nós Eu e minha esposa Edilene estamos completando hoje 27 anos de enlace matrimonial Enlace matrimonial, desde já agradeço Vamos cantar o... Não, vocês tocam as palmas e eu canto, vamos lá? Parabéns a você nessa data... Ah, volta, 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 que é de casamento, vai lá Parabéns a vocês nessa data, querida... Tá aplaudida aí, Valmi e a esposa Edilene Boa tarde Nico, sou o Ronaldão do bairro Bom Jardim, Patinga Alô, Ronaldão! Estou ligado no BG, esse jornal de grande sucesso e grande audiência toda semana Que Deus abençoe você e toda a sua equipe Amém, Ronaldo! BJ, viva o BJ! Próxima! Aí, ó... Boa tarde Nico! Estamos ligados no BG, Teoflotone precisa de paz Estou falando, paz pra Teoflotone Que Deus abençoe em nossa cidade Você são nota mil! Manda um abraço pra minha linda esposa Elisângela E minha princesa Júlia Aí está a Júlia! Depois você manda, Marcos, uma foto junto também com a sua esposa Elisângela Próxima! Aí, ó... Boa tarde Nico e equipe! Quero pedir que mande um abraço para o meu pai, José Martins Pedra Conhecido como Zé Pedra Esse é conhecido em Valadares Esse é fera Está com 97 anos Aí, ó... E para a Sirlene Que ajuda nos cuidados com ele Aí, a Sirlene toda, toda Estão lá no Morada do Vale, né? Morada do Vale Os mesmos admiram você e assistem o BG todos os dias Eles, é isso... Estão no bairro Morada do Vale Abraços, Heloísa Pedra Que é a filha querida do seu Zé Pedra Heloísa, beijo pra você Beijo pro seu Zé Pedra E um beijo também pra Sirlene Ô Sirlene, prepara um cafezinho Qualquer dia desse eu vou passar aí pra bater um papo com o seu Zé Pedra, viu? Tamo junto! Beijo, Helô! Pra todo mundo da família aí Boa tarde Nico! Manda um abraço pra Dona Odete do bairro Santa Rita É o Josimar Dona Odete Vamos mandar um balança pra ela lá no Santa Rita Balança, Santa Rita! Dona Odete tá firme lá, né? Próxima! Ué, ele tá folgado assim lá, Monier Boa tarde, Nico! Aqui é o Odaí de Alpercata Manda um alô pra nós Nico! Qualquer dia desses Eu vou te convidar pra vir aqui em casa almoçar um frango com quiabe e angu Beleza? Beleza! Eu ia fazer com os dois dedos, mas Um beleza já deu, né? O outro não dá pra levantar muito não Beleza! Esse dia eu estou esperando Como se fosse o melhor dia do mundo É, eu tô de olho aqui, fi! Próxima! Boa tarde Nico! Manda um oi Para a minha mãezinha Dona Luzia do bairro Novo Cruzeiro em Patinga Ela está todos os dias ligada no Balanço Geral Vocês são ótimos! E ela ria, a Sara Santos A Dona Luzia tá lá no Novo Cruzeiro Vou mandar um balança pra ela Balança Dona Luzia! Não me abandona não, hein? Próxima! Olha eles aí, ó Boa tarde Nico! Manda beijo para o meu Claudio Romualdo Meu Claudio Romualdo Meu esposo, amor da minha vida Como é que eu vou mandar beijo pra ele se ele é só dela também? Hã? Boa tarde Nico! Manda beijo para o nosso Claudio Romualdo Meu esposo, amor da nossa vida É, vou mandar um beijo pra ele Um beijo pro Claudio aí, ó Tamo junto Não era pra mandar não, porque ela amou só dela, hein? Aí a Hélida, próxima! A Hélida aí, ó Que máscara é essa, hein rapaz? Boa tarde Nico! Estou acompanhando o programa daqui das alturas Do Pico da Cidade Maravilhosa Aí, ó Mairam Ascânio Lá no alto Lá no topo Tá frio, tá? Hã? Ah, e tanto camiseta Mas ele é forte antes de ser de frio, não é? Eu já vou lá de blusa, já Já falo com os meninos Só suba ali no Pico da Bituruna De blusa Lá é frio, menino Depois tem mais, né, diretor? DDD 3399111443 Lá é frio, menino